É realmente uma pena, capitão. Água. Quatro metros e meio acima daquilha em dez minutos. No porão de proa, em todos os três porões e na sala da caldeira seis. Isso mesmo. Quando poderemos prosseguir, droga? São cinco compartimentos. Ele consegue flutuar com quatro compartimentos com vazamentos, mas não com cinco. Com cinco, não. E à medida que for afundando a proa, a água irá entrar por cima dos anteparos do Convés e uma após outra, indo e voltando. Não há como impedir. E as bombas se abrirem? As bombas nos dão tempo, mas só alguns minutos. A partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro. Lhe asseguro que afunda. E irá afundar. Com certeza, matemática. Quanto tempo? Uma hora. Duas, no máximo. Quantas pessoas a bordo? Tuas mil e duzentas pessoas a bordo, capitão. Acho que terá sua manchete, Sr. Ismay.